Fala Curiosos aqui no nosso canal Sapara Curiosos, já começando mais um vídeo aqui no nosso canal Sapara Curiosos, onde vocês são inscritos que a gente agradece Aqui é a sala da região da Produções Galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui no Parque Ambiental Hoje é terça-feira, viemos dar mais uma olhadinha por aqui, né Filmar o que a gente não filmou ainda Tanto de árvores legais aqui, eu espero Tem muita árvore aqui que vocês não conheciam, né Piririma, Piririma, né A Piririma, tá aí, a semente da Piririma Parece um Buriti, né Aí vem essa outra aqui, gente, é a Tento Aí, ó, as sementes, tá E a Peridisco, olha como é que é a Peridisco Aí, a semente aí Semente Essa aqui é o Mognum, tá Ó, o Mognum Aí tem a casca dele aí Aí vem aqui tem a Urucum, né Essa Urucum Aí tem aí, ó, casca, semente, sei lá o que E tem aqui a Tachimbranco, tá Tachimbranco, ó Tem as casca aí E aqui nós temos a Abil, casca grossa Aí tem aí, semente, semente não É castanha, sei lá o que É castanha, semente É outro negócio aí Aí aqui temos a Abil de Macaco Olha, Abil de Macaco Aí, ó Legal, né, galera Já deixa seu like se vocês conheciam essas árvores ou não, tá A Tingui Preto Tingui Preto, aí, ó Bem estranho, né E aqui temos a Vala Bolota A Vala Bolota Fava Bolota É isso aí, Fava Bolota E aqui nós temos embaixo o famoso Paricá, galera Paricá Aí tem, ó, semente aí Aqui nós temos essa outra semente É da Da Lanterneira, gente Lanterneira Tá Essa árvore aí é bonita também, ó Entendeu E aqui nós temos Anjo Vermelho Anjo Vermelho Muito legal, né Aqui tem o Macuco O Macuco Tá muito legal Não tá árvore que a gente não conhece, né Pode levar a semente pra plantar? Eu acho que não Tem que falar com eles Eu acho que não Aqui é conversa pra amostra, né Acho que não pode Mas eu acho que nem nasce mais não Tanto tempo tá aqui Eu não sei mais não E aqui, gente Nós temos O Pajurá Pajurá Vermelho Ó Semente aí, ó Bem diferente E aqui nós temos A Araticum Tá, ó Temos Aaraticum E aqui tem bem Também nós temos aqui A Pau de Balsa Tá Essa árvore bem legal também Ó, bem bonita Entendeu Olha aí Interessante, né galera Coloca aí se vocês Já conhecia Ou conhece Na região onde vocês tem Essas árvores e tal Essa daqui é a Gameleiro Muito bonita, né galera Aí a semente dela Dá um zoom aqui pra vocês verem Vamos ver como é E aqui nós temos A Mutambá Muito bonita também, sabe Muito bonita mesmo Olha aí a semente dela E aqui nós temos A Jatobá Galera Essa aí tem Já Saber eu já Eu já ouvi falar Muito dela Mas nunca tinha visto, né Olha aí Muito bonita Jatobá Olha aí a semente dela aí E aqui nós temos A Seringueira Galera É, a Seringueira É onde tira a borracha Né Extra é a borracha, né Ó Muito bonita mesmo também É que tá A semente dela Muito top E aqui nós temos Cipó de vargem Vagem Cipó de vargem, né Muito bonito também, ó Parecido com a Com a Com aquela flor, né Dos lobisomens Mata lobos, né Parecido E aqui temos a Samaúma Já ouvi muito falar dela Muito bonita também Galera, ó Todas as árvores São bonitas, né E aqui a semente dela Samaúma E aqui nós temos A gobei Gobeira Racemosa Gobeira Gobeira Racemosa É um nome bem esquisito E é bonito, né Gente Aí, ó Foi a semente dela Era pra ter A folha da árvore, né Mas tem só da semente Mais deixa, né Vamos Olha aí Essa daqui é a Paqueira Paqueira É a paqueira, gente Ó A arvorezinha pequenininha Até pra você Pantar aí no seu quintal A semente dela Tá aí, ó E aqui nós temos A olho de cobra De cabra Olho de cabra De cobra, né Olho de cabra Muito bonita também, galera Chama E aqui, ó A semente dela Da olho de cabra Parece um olho mesmo, né E aqui nós temos Aqui os galhos, né Da Jacaranda Do Pará Jacaranda Jacaranda do Pará, gente Aí, mas eu leio ruim, hein Jacaranda do Pará E aqui temos Aí, ó As coisas aí As cascas aí, né E aqui nós temos O ipê amarelo Né O ipê amarelo, ó Uma árvore também Muito bonita, cara Nas matas aí A gente passa Tem o ipê amarelo O roxo, né O rosa Muito bonito, gente Na natureza E aí é casca também Lindo, ó E aqui a gente tem O freijó É o freijó, galera Já ouvi também falar Mano que eu tinha visto Se vi, mas não sabia, né Tá aí, ó Aí tá aí Os grãos ali E a última aqui Nós temos a Pente de macaco preto E ela é amarela, né E é pente de macaco preto Ó, muito bonita Muito bonita mesmo Olha aí Que legal Por isso que chama Pente de macaco preto Muito bacana, gente E é isso aí Galera Essa foi a curiosidade De hoje aqui Nosso canal Só para curiosos Deixa o seu like Compartilha Os nossos vídeos Para todos os seus amigos e familiares E é isso aqui No parque ambiental Vamos embora Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau